E o Lúcio Flávio está ali para bater na bola, o Zé Carlos também. Você viu lá mais uma vez o goleiro Rodolfo posicionando a barreira. Tem duas barreiras, uma do Botafogo e uma do Resente. Atrapalhada a visão do Rodolfo. Autorizado, Zé Carlos bateu! Gol do Botafogo! Zé Carlos, camisa número 11! Com quase nove minutos do segundo tempo, saiu o primeiro gol do Botafogo no Carioca 2008. Zé Carlos na cobrança da falta. Um chute forte no canto direito. Voou o Rodolfo, não conseguiu chegar. Um para o Botafogo, zero para o Resente. E o time do Botafogo chega aqui com o Jorge Henrique dentro da área. Preparou, girou. Que bonito drible do Jorge Henrique. Tocou! Gol! O do Botafogo! O Wellington Paulista, camisa número 9! Numa bela jogada do Jorge Henrique pelo lado direito. Girou, driblou, tocou para trás. E o Wellington Paulista mandou para a rede. Foi comemorar lá com a galera. Dois para o Botafogo, zero para o Resente. Que jogada do Jorge Henrique, hein? Que drible! E o toque ali para o Wellington Paulista. Deu de bico na bola, mandou para a rede. Dois a zero, Lédio! Belíssimo gol. A jogada rapidíssima do Jorge Henrique, misturando rapidez com o técnico. No que ele limpou a jogada, ele tocou rapidamente. O Wellington Paulista de primeira também. Um gol bonito, gol do time moderno. Futebol rápido do Botafogo nesse segundo tempo. O time cresceu muito com as substituições do Cuco. E deixou agora o time numa situação muito boa nessa estreia. Belo gol. E deixou agora o tempo.